Salve família! O que será que eles vão arrumar? Coisa boa não é. Vão pagar mico, é claro. Eu, 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 eu. Esses caras tão achando que é o Jô Suave. E você é o Fábio Porchato. Jô Suave. Nesse caso, eu sou o Biro. Diabless! Essa é a Raiz Lótus, eu sou o Fábio Lazzarini. E esse é o Planeta TV, o talk show mais louco da internet do Brasil. Do planeta, mano. Pô, do universo, multiverso, os afins. Vamos ver quem tá junto com a gente aí, Fabiano. Joga aí. Zezar. Salve, salve, planeta reggae. Na mente sana. Salve, salve, Júlio. Fê bem, hein? Grande abraço ao convidado interplanetário. Salve, salve. Chegou! Planeta para as nerds. Júlio chegou. É agora, Júlio. Um grande abraço pra você, meu irmão. Salve. Salve, Rutz. E muito mais. Pô, vai planeta! Que perna de pau. Que cara sem talento, sou mais eu. Sou mais nós todos. Vou suave. Os convidados tão massa, viu? Já tô pulando igual amarelinha. Cara, mania demais esse dread, viu? Dreadlock. Ô, Bino Farias. Fala comigo. Tá parecido, tá parecido? Ô, Fabiano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu pai? Seu pai é Rastafari? Meu pai é Rastafari. Meu pai é Rastafari. Meu pai é Rastafari. Meu pai é Rastafari. Quase deu um mole com a correia da guitarra. Esse cara entende de guitarra igual eu entendo de foguete da NASA. Vai falar, Jô Suave, outra vez não, hein, Ronaldo? Ah, então fiquei sem fala na cena. MENTE INSANA! Salve, salve, mente insana! Dá o papo! Salve, salve, planeta reggae! Estamos aqui hoje, nós, Jamaica, sana. Estamos aqui com o Raiz Macandal. Vamos aqui conversar com ele. Falar sobre a data 23 de julho. O que é essa data? Maio, por exemplo, o que a gente tá vivendo agora? É profissional. Será derrubado. Todos os impérios cairão. O último rei foi coroado, foi Selassiai. Selassiai quis unir toda a África. A família de Selassiai construiu toda... Paga o pau pra essa matéria, velho. Que entrevista maravilhosa. Uma questão cristã dentro da Etiópia. A maioria das igrejas foi ele, seu pai, que fez. Meneli, que fez tudo. O senhor participou do rascunho e do quebra-na-caixa. A igreja mesmo. Uma postura muito grande dentro da igreja ortodoxa. Ele recebeu vários títulos dentro da igreja ortodoxa. Mais títulos do Botafogo. Esse títulos do conquistador do atriba de Judá. Hoje, faz um ano, que eu estive na Etiópia. Esse homem foi louco, mano. É. Eu fui lá, tive em Raras. Ele esteve lá. Eu estive na igreja. Onde a rainha de Sabá pensou. Que hoje está fazendo um ano, né? Um ano. Que o senhor esteve na Etiópia. Então, o senhor pegou lá, o dia 23 de julho, né? Lá teve alguma celebração, sei lá se por esse dia. Como que funciona lá na Etiópia, quando é essa data de comemoração da data de nascimento da nossa majestade? Tudo bem, foi importante você falar isso. Na verdade, a safari tem uma versão original. Que é o quê? Rasta, não problema. Rasta, não sustenta. Babilônia vai cair. Vai cair todo o império. A safari tem uma parte filosófica. A safari tem uma parte profética. Que é Marcos Gavi. O último risco. Tudo aí, mano. Depois dele... Só modinha, não. Tem vários reis. Rei Pelé. Ih, solta a gargalhada, Fabiá. Rei do rock. Rei do rock. Tem vários reis. Mas o rei que tinha títulos, vários títulos de novembro, foi Selassiá. Selassiá recebeu o título. Nem a rainha da Inglaterra, nem o rei da Inglaterra. E a Amã. E eles lá são todos... Então eles... Os jamecais. Mas ao mesmo tempo gostam. Porque o jamecano foi pra lá, as pessoas ficaram mais alegres. Rola reggae. Uma viva de Molduca. Eles falam de Selassiá. Ai, cresceu. Tem uma escola. Cresceu muito, mas... Etinista. Aí damos graças no dia de hoje. A sua majestade inferior, Alessia Lassiá. Mas sem apego. Sem apego. Sem adoração. Jamais. E sim... Não seja débil. Não apegue. E sim espírito. Vem como espírito. Se você viu como matéria... Tipo... A raiz do loco. É, matéria comum. Morre, fede e tal. Mas vem como espírito. Vem como espírito. Vem como espírito. Babilônia, você não pega a gente, Babilônia. Jamais. Porque eu sou mais inteligente do que você. Não, Babilônia não pega. Eu é que pego Babilônia. Ai, é nóis. É nóis. É nóis, Yeza. Tamo junto. Valeu, Mente Insana. Ó, essa matéria completa se encontra no canal do YouTube da Planeta Reggae. E também na página do Facebook da Planeta. Show. Vambora que tem mais som. Bora fazer pra comemorar. Comemorar o feio que vocês estão fazendo? Raz Macandal. Máximo respeito. As que horas é a merenda? Bloqueio, denuncia, Raz. Era pra gente estar apresentando esse programa. Ia ser muito mais legal. Cada vez mais habilidoso na reentrada. É que não viram os erros, cara. Mas vamos ver. Vamos ver exclusivo lá no canal da banda. Lá no YouTube. Canal da banda Raiz do Lotus. Ô, Fabiano. Fica aquela indagação. Aonde a gente está? Cara, a gente tem um escritório na praia, moleque. Porra. Mas a gente é só um grão de areia. Entrou no meu olho um grão de areia. Deixa eu soprar. Tá valendo pelo rolê na praia. Fih, não se empolga. Você é tipo o boneco do Toy Story. Só cria a vida quando não tem ninguém vendo. Hashtag bonecos apresenta o melhor. Planeta pra nerd. Salve, 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 Fábio. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço aí pros nossos amigos do Planeta TV. Eu vim aqui em convite especial para apresentar pra vocês um tema muito falado recentemente. E pertinente. Como se formou o nosso único Planeta Terra. Ô, Planeta aí, entendeu? Planeta aí, Marcelo. Espero que vocês gostem, tá? Vamos, tchau. Bora, menina. Bota aí. Olha quem tá mandando. Eu sou o professor Javier Lampas. E nesta aula veremos a formação do Planeta Terra. De onde ele veio. Ele estudou o Planeta Terra. Ele formou. Segundo os cientistas, tudo isso está ligado à teoria do Big Bang. Marcelão! Aquela grande explosão. Ô, Planeta! Ele tinha tudo ao tempo, ao espaço, tudo que existe no universo. Fregimentos que foram lançados por ele, junto com poeiras góspitas, foram os seus caras de santo que elas não falaram gravidade. Com isso, a Terra foi criando o formato que ele tem hoje. A teoria diz que o seu nascimento está datado por volta de 4,56 milímetros atrás. Ih, mas sempre o Botafogo ainda é o último dia. Lembrando que a Terra é achatada nos polos e possui um alongamento maior na imediatura. Isso se deve ao movimento de rotação no qual ele se originou. Enquanto a atmosfera terrestre, como ela se originou? Após o nascimento da Terra, gases foram sendo emitidos. Esses gases foram envolvendo todos os planetas. Lembrando que nesse período, a atmosfera terrestre era primitiva. Ou seja, não tinha muita variedade de gases. 80% eram formados por gás carbono. 10% eram formados por metano. Outros 5% de monóxido de carbono. E finalmente, 5% formados por nitrogênio. E o oxigênio? Cadê? Bom, gente. O que é o oxigênio? Está no arinho, mas é sério. Existia, existia. Eram pequenas quantidades praticamente insignificantes. Sua grande aglomeração só foi possível após a evolução de organismos que faziam a fotossíntese. E da onde que veio essa arma? Bom, existe uma teoria ainda controversa que essa arma que existe hoje no planeta, ela é extraterrestre. Ela veio carregada de carona dos asteroides. O que é isso, mano? O infomenta, mameta? Ela foi equipageada por muitos asteroides. E esses asteroides, dentro deles, no exterior dele, vinha uma água congelada. Essa água descongelou. Com o tempo, ela foi evaporando. E assim formando os primeiros lá. E você? Ah, esse cara é o gênio. Eu queria ter um tio assim. Fala pra nós já. Tudo de bom aí pro canal? Vamos se inscrever, galera. Faz que esse menino tá mangando. Dá uma curtida, faz o like, ative o sininho. Ativou? Tudo de bom aí, galera? Clica aqui, ó. Grande abraço. Aqui tá o link, tá vendo? Coloca o link aqui pra galera aqui, ó. Abração já. Até a próxima, meu irmão. Grande abraço pra você aí. Obrigado mesmo pela presença, pela companhia. Joga o planeta no espeito, Marcelo. Ah, é o planeta neném, cara. É um planeta neném, cara. É um planeta neném, cara. Que formação do planeta, cara. Olha. É um planeta. Vocês estão vendo o rostinho do planeta neném, cara? Olha o rostinho do planeta. Olha que lindo que é, olha. Olha só. Vou colocar até aqui, assim, ó. Tá com cara de chinês, cara. É porque tá de frente pra China, né, cara? Neném nasce de olho fechado, né, cara? Olha lá, olhinho fechado, cara. Olha lá, rapaz. É um planeta anão, cara. Planeta anão, cara. Não vou falar que é o planeta. Vamos esconder ele. Vamos esconder ele. Porque senão eles fazem igual o Plutão, cara. Eles, ó. Eles falaram assim que foi só o brasileiro virar astronauta e ir pro espaço que sumiu um planeta, né, cara? Ô, Jardim. Esse assunto pra próximo, então, hein, cara? Ok, ó. Vamos fazer o sonho em Rádio do Lótus. Bora lá. Que piadinha. Esses caras tinham que estar num circo. Ô, ainda tem mais quantos malucos pra falar? Rapaz, que coisa mais linda esse planeta bebê. Que coisa mais maravilhosa. Ô, Marcelão, deixa eu te fazer uma pergunta. Como vai se chamar esse planeta bebê? Planeta TV. Nossa, que genial, Ronaldo. Você é pago pra isso. Parabéns. Deixa eu ver o planeta. Planeta TV. Não é um contrabaixo. É um planetinho, é um bebezinho. Muito cuidado. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei nem... Que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui, gente. Acabou de ser gerado. É o Planeta TV. Olha que coisa maravilhosa. Que ideia genial, Marcelo. Você é bom pra nomes, né, cara? Que isso. Parabéns, tá? Não, não. Eu não... Ai, rapaz. Ele é um baixinho, né? É disso que nós estamos falando. Vamos fazer um som? Raiz do Lótus. Bob reverou no túmulo agora. Esses caras não cansam de fazer palhaçada? Quero esse programa pra mim. Quero esse programa pra mim, hein? Pô, família. Ainda tem mais quantos malucos pra falar? Com fome. Planeta! Me dá uma chance! Meu amor O nosso tempo chegou E agora é pra já Chegou Meu amor Fala, galera. Eu sou o Julinho, vocalista da banda Rastro Roots. O que é isso? Eu vou falar nessa com o programa. Essa é a argola, velho. Pra todo mundo aí da Rádio Planeta Reggae. Tenho grandes amigos aí. A gente já tem a oportunidade de fazer alguns eventos com a galera da Planeta Reggae. Mas ele não vale. E agora também tem uma cidade muito permita pra gente. Nossa banda foi formada já há mais de três anos. Sim. Eu sou de Guarari, com amigos de São João do Conoceno e de Descoberto. E a gente tem levado aí muita vibe positiva, muito reggae pra todas essas cidades da região, né? Então, assim, é sempre uma alegria quando a gente pode falar um pouco do nosso projeto, né? E, assim, falar um pouquinho da Rastro Roots. Uma banda formada por amigos. Somos todos amigos. É isso que a gente leva na vida. Temos em comum a música. E melhor ainda, que é o reggae, que é o que a gente defende, que é o que a gente gosta de fazer, de tocar. É sentido. Quando a gente faz a coisa com carinho, rende bons frutos, né? A gente, inclusive, chegou a fazer uns projetos lá em São Paulo. A gente chegou a tocar com o Zayder da banda Plata Raiz. Que gravou pra gente com a gente chamada Plata Raiz. A gente voltou lá também, fizemos o show livre ao vivo, né? Que você pode curtir também nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube. A gente quer, inclusive, pra você seguir aí nosso canal no Instagram, seguir a gente no Facebook também. E se inscrever no nosso canal, Rastro Roots. Beleza? Se inscreva no canal da banda. Salve, salve, Julinho. Valeu, meu irmão. Um grande abraço. Eu posso dizer o seguinte. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Por isso, mano, a oportunidade nossa. Agradecer você que está aí, vendo a gente nesse momento. Curtir, chamar você pra curtir com a gente, pra se envolver com a gente aí. Porque eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa. Assim que essa pandemia passar, muita coisa boa vai surgir. A gente está separado, a gente está curta. Vai positivo, o show vai voltar também. Coisa que a gente está parado, assim como todos os nossos amigos e bandas. Todo mundo parado, mas eu tenho certeza que o velho... A gente está se inventando, a gente está se inventando. Grande abraço. Obrigado pela oportunidade. É isso, irmão. É uma oportunidade nossa. E se pude, galera. Se pude, porque isso vai passar. E só para mim, um abraço. Não quero dar um mergulho na Lagoa da Pampulha. Acabaram com a carreira dos caras. Que retardado. Deu de cara com a parede. Hum, aquilo é uma rosquinha. Eu quase morri afogado, cara. Na Lagoa da Pampulha agora, cara. Valeu, Julio. Tem me salvado aí, mano. É nóis. Você que não gosta de água, olha para trás aí. Nossa Senhora, velho. Que isso, Mariano? Sou surfista do Riparaibu, né, Mariano? Sou surfista do Riparaibu, né? Se liga no pranchão. Opa! Vamos, ó. Fazer um som raiz. Não, não, não. Fazer um som raiz. Está ligado? Ah, o Rutz, pô. Falei Rutz, velho. Esse meu cabelo está maneiro de nada. Dreadlock, não. Dreadlook, né, mano? Porra, é isso aí. Olha aí, você paga para isso. Você é o ser humaninho, cara. Você é o ser humaninho, velho. Que isso, Bela? Está de parabéns, hein, cara? Mistura do... Mistura do Bino Farias, Moraes Moreira e o ser humaninho, cara. Djavan. Que mistura louca, hein, Fabiá? Agora você limpa o seu queixo aí, que eu acho que você caiu de queixo no prato de feijão. Rapaz, é o único lugar que nasce barba. Aqui. Você sabe onde... Em que parte as pessoas têm o cabelo mais crespo, Fabiá? Não sei. Onde? Na África, rapaz. Pô, Marcos Garvey, pô. Tem que estudar, Fabiá. Você tem que estudar, meu filho. Retorno às origens, mano. Pô, ó. Vamos lá, então, ó. Por falar em origem, por falar em raiz, bora lá fazer assim, ó. Legalize it. Don't criticize it. Legalize it. Yeah, yeah, yeah. And I will apologize it. Peraí que tem mais um pouquinho de U. Esse cara roubou o livro de piadas do avô dele. Você só pensa em comer, mano. Peraí que tem mais um pouquinho de U. Convidado Interplanetário. Salve, salve, meu convidado interplanetário. Queria agradecer você por ter aceito o convite. Valeu mesmo, velho. Vambora, mano. Ô, velho. Pô, meu parceiro de todo dia, cara. Pô, meu chegado do WhatsApp. Grande abraço pra você. Juninho Febem, fala pra nós, então. Aonde que você tá agora nessa quarentena? Salve, salve, galera da Planeta Reggae, que é Juninho Febem. Tamo junto, ó. Fábio Lazzarino, é isso aí. Eu me encontro agora em Governador Valadares, Minas Gerais. Ó, a capital mineira dos Estados Unidos. Onde... Riosão, mano. Acontece o Campeonato Mundial de Asa Delta. Vou de vontade de fazer, mas minha mulher não deixa. Tô aqui aguardando na quarentena. Isso aí, mano. Se cuida. Juninho, então, o nome Juninho Febem, veja alguma treta que você tretou quando você era de menor? Fala pra nós aí. Você fez uns hacks lá na Febem e tal. Todos perguntam. Então, Juninho Febem... Cara, eu era tentado mesmo. Prontava pra caramba. Novo, né, velho? Juninho Fechim. Quando eu cheguei na Itália, eu tinha 15 anos. Joguei bola um ano e meio, quase dois. Dali, o fim da noite, comecei a tocar percussão. Massa. E daí, veio o apelido Febem, que sabe como. Eu tocava num grupo. Eu era percussionista no grupo. E uma noite lá, o pessoal era muito tarde, né? Falando, e essa criança tocando aí? Aí, a cantora disse... 42 em cada perna. É, tá melhor aqui, porque ele fugiu da Febem, então menos a gente tá dando um trabalho pra ele, né? E dali, começaram a chamar eu de Febem. Eu apelei e aí fudeu. Ah, conta com a sua mãe, velho. Cê sabe como é quando cê apela na... Ah, tive que se lá, velho. Não, não. Bye-bye! Pare com esse escândalo. Não, bye-bye! Ah, é, é, cara. Ô, Juninho, seja sincero, você existe? Claro, claro, eu existo. Eu existo e ocupo um ponto no universo. Descartes, confirma isso. Essa música foi uma ideia genial. E... Tem uma história grande essa música, viu? Mas isso aí a gente pode contar mais pra frente. Isso, mas todo mundo quer ouvir. Ô, Juninho, você inventou muita moda em Milão? Se eu fez muita treta em Milão, praticamente todo dia, eu acho que foi... Obrigado pela sinceridade. Por um desses motivos que o meu apelido foi Febem, né, cara? Ah, mulher! Ô, Juninho, conta pra nós, você tá no Brasil, qual o seu destino agora? O meu destino será a Itália, né? É onde eu cresci. Só se tudo der muito certo aqui, não é muito mesmo. Já tá dando. Pra fazer, mudar de ideia. Figa, mano. Pra ficar no Brasil. Fica, Juninho! Juninho é ítalo brasileiro. A Itália... Pra mim é uma... É a casa original, né? Porque eu passei mais tempo lá que aqui. O Brasil tá no meu coração, é claro. Mas... A Itália é Itália. E eu gosto muito de lá. Salve, salve, Juninho. Queria te agradecer do fundo do meu coração, do coração da Raiz do Lótus. Obrigado demais, cara. Claro, claro, claro. Dá um grande salve aí pra toda a galera de São, pra toda a galera de Milão, toda a galera do Rio de Janeiro, toda a galera de... Rasga o verbo, Juninho. Bahia, Itaim, Teixeira de Feitos, todo lugar que eu já passei foram muitos. Muito bom, muito bom. Tem que lembrar, né? Daqueles que deram a coisa... Um salve pra você também, meu parceiro, o Fábio Lazzarini. É, olha, sobrenome italiano. E coiome italiano. Ô, burro, sai fora! Coiome, Marcelão! Vou tomar um caracinho italiano aí pro meu parceiro, o Fábio Lazzarini. Galera da Planeta Reggae, todos os ouvintes, todos os... Juntos, fortalece! Locutores, loucos mesmo, locutores, parceiros que tem aí na Planeta Reggae. Tamo junto. Pou, pou, pou! Oh, yeah! Um abraço! Yeah, Juninho! Tipo Matrix, meu irmão. Obrigado mesmo, Juninho. Grande compositor, grande rapper, grande regueiro aí. Que, pô, leva alegria por onde passa. É o guerreiro, regueiro. Aí tamo junto, meu irmão. Grande abraço, obrigado por ter participado aí no Convidado Interplanetário. Bora lá fazer um som. Tocar aquele reguezinho pra relaxar. E pra curar a alma. Opa, que tá pra lá. Esse cara de cabelo branco que não existe. Ainda faltam quantos juninhos pra entrevistar. Ô, pede um mamitex pro Ronaldo aí, velho. Ô, pede lá. Eu quero ver você cair dentro dessa água aí. O que é que você vai arrumar? Meu filho, eu tenho aquela boia, aquela boia amarela lá. Que time. Ó, eu queria mandar um salvezão pro... Pra todos aqueles brothers lá do Rio Grande do surf. Esse é o time. É esse disco que nós estamos falando. Ah, agora eu entendi. Rio Grande do surf. E hoje acordei Querendo ver o mar Mas eu quero bem no meio de uma selva de pedra Esse cara vai acabar sendo eleito Como o mais sem graça do mundo. Armandinho é reggae? Rio Grande do surf. Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Deus é maravilhoso, sempre com uma ideia chefe de um lugar paradisíaco na situação Alphasté de lugar a ver. Pura informação, luz e medo do coração, né? A cada amanhecer, uma nova oportunidade, uma nova vida. A cada amanhecer, uma esperança. O início dos anos 90 era uma época em ascensão total da era digital. Mas a gente, a guriada das antigas, vivia de uma forma diferente. A gente estudava durante a semana, ficava curtindo com nossos amigos e no fim de semana o barato era fazer uma trip. Sou nascido em Porto Alegre e a gente vinha para o litoral de Santa Catarina e desfrutar das boas ondas daqui, em praias como o farol de Santa Marta, algumas da região de Garopaba, Ferrugem, o Rosa, que sempre teve um agito legal. Nós é o rolê. Nunca abaixe a cabeça para a opressor. Jamais. Aproveite, discute e agradeça a vida. O presente é agora. É já. Sonhos que salvam bons amigos, conversa que cura e muito, muito amor no coração. A natureza são todos os anjos de guarda, o vento, a terra, o ar, o fogo. A natureza é a minha casa, a natureza é a minha família, é a nossa segurança. Respeite a natureza, se envolva com ela. Deus é maravilhoso. Fabiá, me joga um Oscar para esse menino. Rapaz, parabéns. Parabéns. Você merece muito mais do que um Oscar. Você merece um rolê perfeito a cada dia. Tamo junto, Rafa Zambi. Um abraço para você, meu brother. Obrigado pela participação. Me leva para dar um rolê. Sei não. Deixa quieto. Me leva para dar um rolê, Rafa. Eu quero ir também. Olha, esse entrevista do Zezer ficou muito maneiro, velho. Pô, o Rafa Macandal mandou bem demais. Máximo respeito, Rafa. Fabiá. Fala comigo. Eu já te disse hoje que você está a cara do Bino Farias? Cara, se for contar com os erros aí, umas 20 vezes. Pelo menos. Pelo menos. Vamos fazer uma homenagem, então? Vamos aproveitar que a gente já está aqui. Vamos lá? Vamos lá? Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar para você Você vai entender a força de um pensamento Para nunca mais esquecer Será que vão renovar o contrato desses caras? Que fiasco! Dei vaga no Uber Amadores Pedras preciosas Pedras preciosas Você vive no amor Então se transformar o barco Como a gente já está no frio E escuta, escuta isso A lenda é de clipe Jame 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 O que você está no frio Jame Jame Sabe Jame 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 Ju A nóis! Beleza! Beleza! Pegador, mano! Olha os rastas! Yeah, mano! Cara, eu nunca consegui fazer isso! Cangar a futebol na bola do começo! Mas já valeu enquanto! Olha o passinho do Michael Jackson! E os rastas mesmo! Vamos lá na praia, mano! Vou fazer aquele vestido no ar! É um burro que você acha de maquilar, não? Olha lá! Pai Pig, porra! Que isso, mano! É um atário, mano! Que louco! É nóis! Pai Pig! Pai Pig! Pai Pig! Pai Pig! Pai Pig! cheerio! Passa aí, nuestra lucha! Pai Pig! 騎s! Pai Pig! Oh, recognize Oh, recognize Oh, recognize Oh, recognize Só pra quem sabe esse refrão Come together when you're feeling right Oh, recognize Oh, recognize Oh, recognize O que sabe, galera? Tá partindo. Tá saudade. Tá tudo bem, hein? Tudo. Problema. O planeta terrível vai estar no ar aí pra te entreter, te levar muita informação, muita boa energia. Volta pro mal, Ferenda! Fui! Esse cara tá achando que é o Marcos Mignon. Nesse caso, você é o Mignonzinho. A mina tá mesmo a cara do Michael Jackson cantando com o Holodun. Habilidosia-se. Depois eles vão ver nos rios, tá? A Raiz do Loto só agradece a presença de todos aí. Queria pedir encarecidamente, se você curtiu o vídeo, deixa aquele seu joinha. Se você não curtiu, pode dar aquele dislike consciente, aquele dislike construtivo. Tem o mesmo peso do like. A gente quer envolvimento mesmo de todo mundo aí. Fala o que você achou. curte, comenta, compartilha, né? Enfim. Quero agradecer aí a todos que participaram do programa, de alguma forma, mandando vídeos. Galera aí, o meu brother, mente insana, Zezaticalacatica, grande abração, Rasmacandal. Zezat, me esperei em você, cara. Ser humaninho, ser humano. Pô, mandar aquele salvezão pro Juninho Febem, meu brother Zaz, brigadaço mesmo pela entrevista. O Juninho Rastro Roots, grande abraço pra você, meu brother. Grande abraço pra toda a banda Rastro Roots, aí galera da Zona da Mata de Minas, fazendo bonito demais, aí ó, parecendo a Planeta Reggae. Agradecer ao Jader, Jader Lamas, sinônimo de Jader Barros, Fabiano. Ou Jader Zoeira e tal. Enfim. Agradecer ao Rafa Sdub, também que mandou o vídeozão maneiro, Nós é o Rolê. Abração, meu brother. Como disse ele, e é o caso também do programa Planeta TV, essa é só uma introdução, né, Fabiano? Já, já, vem o restante do conteúdo. E agradecer também, a galera da Planeta Reggae, toda a equipe, né, vou citar nome por nome aqui, porque, senão a gente ia ficar por horas, dias, semanas, de tantas pessoas envolvidas aí. Mas, em suma, Mineiro Maneiro, expõe ele aí, Fabiano. Danilo, expõe ele, Fabiano. Zezatica Lacatico, expõe, Fabiano. Priscila, do Mineiro, expõe, Fabiano. Vitinho, salve Vitinho. Não expõe não, que Vitinho é tímido, Fabiano. Não acho que ele não tem nem foto do Vitinho, cara. O Paulo, Paulo Pimentel, meu grande irmão. Paulo, tamo junto. Obrigado demais, vocês terem acreditado aí na ideia. E, pô, agradecer também, a Raiz do Lótus, meu irmão, Marcelo Queiroz, que sempre traz pra nós toda a positividade. Ronaldo, fenômeno, na batera. E aí, no pôr do sol, Fabiano, ser humaninho. E eu, Fábio Lazaloco. E, já já a gente tá de volta aí, trazendo mais Planeta TV, muita música, informação pra você do Planeta Reggae. Bora lá? Se liga então. Ela é menina pra casar. Eu sei que ela é menina pra casar. E também sei o que se pensar, pode não acontecer. Mas as probabilidades, me levaram a você. Mas de um modo ou de outro, o preto que vier a ser. Porque sorrir, brincar, mas chorar também faz parte do viver. Eu sei que ela é menina pra casar. Eu sei que ela é menina pra casar. E eu sei que ela é menina pra casar. E eu sei que ela é menina pra casar. Então, vou, vou, não, menina, não, vou. que o que morre no mundo é a força do querer. E o que eu quero é construir realidade com você. E eu, eu quero que se flogue o resto, é a imaginação dos malucos inconsequentes procurando a atenção. E quero olhar o passado e não ver o que eu perdi. E eu quero é você do meu lado com teu olho apertado quando sorrir. Por quê? Por quê? Eu sei que ela é menina pra casar. Eu sei que ela é menina pra casar. Ela é menina pra casar. Eu sei que ela é, ela é menina. Menina, me acorda com um beijo que o peito diz. Eu juro o meu sonho Me expira, menina, minha alma tem o colo e me acalma. Esfaz o do ar. Você que me faz correr atrás. Você que me faz feliz demais. Ela é menina pra casar. Eu sei que ela é menina pra casar. Ela é menina pra casar. Eu sei que ela é, ela é a menina. Ah, então, se você tem um vídeo, um canal, YouTube aí, você quer divulgar, fazer aquele, pra nós aí, aquele vídeo, pra gente fazer aquela trollagem sadia. Lúbia, depois você coloca aí o link, pode crer? Pro cidadão ou cidadã enviar pra nós. É isso aí, está oficialmente estreado Planeta TV. Muita música, muita reggae music e muita informação pra você. Acabou! graças a já. Não estava aguentando mais. Tamo junto, família. Até a próxima. Ah, eu queria mandar um abraço pro meu pai, pro Santa Rosa Arte Biscuit. Inclusive, vocês gostaram lá. Curte lá, meu pai. Faz umas encomendas. É bom pra minha família. Ele me leva pra passear. curte lá.